Santo 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 cours um de casa tem pão por acaso eu sou padaria e morreu oque cê ta aprontando 650 e morreu tässä ovinho aqui hêcheu Joga isso aqui fora! Joga fora! Uma vaca com aça de três cabeças! Uma vaca com aça de três cabeças! E morreu! Toma! Não quero! Toma! Não quero! Toma, senhor! Pega! Eu não quero! Fica quieta, mulher! Deixa eu amassar pãozinho! Ai, viu? Tu não vai beber chunhão! Deixa eu conter esta rapera! Eita, lasquira! Que f... Ai, viu?